Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E olha a informação, janela de transferência internacional fecha amanhã, terça-feira. Veja os reforços do Fortaleza para esta temporada. Antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Leão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, a primeira janela de transferência do Brasil em 2023 para transações internacionais chega ao fim amanhã, terça-feira. Assim, os clubes precisam correr nos trâmites para regularizar os reforços que atuam no exterior. O BID da CBF fecha às 19h desta segunda-feira. O detalhe, o prazo para as negociações do mercado nacional ocorre até 20 de abril. Assim, Fortaleza analisa o cenário. Se não há uma contratação encaminhada, assegura que os principais destaques permanecem nos elencos. Para a migração, a janela deve estar aberta nas duas nações. Segundo a CBF, depois disso, somente os jogadores livres no mercado poderiam ser contratados até a reabertura da janela entre 3 de julho e 2 de agosto. Vale lembrar que o período foi aberto no dia 11 de janeiro. Veja agora as contratações do Fortaleza. E agora confira o elenco do Fortaleza para 2023. Goleiros O Fortaleza estreia na Copa Sul-Americana de 2023, nesta quarta-feira, dia 5, contra o Palestino do Chile, no Castelão. E conta com cinco atletas a mais no elenco, que não estavam disponíveis durante a disputa das faces 2 e 3 da Libertadores da América. Em contrapartida, saiu da lista de inscritos do Leão o atacante Júnior Santos, que vai defender o Botafogo no torneio da Comembol. As mudanças na lista de inscritos foram feitas na semana passada e alguns atletas aguardavam a entrada no beat até esta segunda, como foi o caso de Zanucelo, que já está regularizado. Além do meio-campista vindo do Santos, por empréstimo, integra o elenco do Fortaleza para a Sul-Americana, além dos atletas que estavam inscritos para a Libertadores, os goleiros Maurício Koslinski e Bruno Guimarães, sendo este último da base. O zagueiro recém-contratado, Bernardo Chapo, além do também zagueiro Alix Vinícius, que retornou de empréstimo do Volta Redonda. Todos passam a ser opção para o técnico Juan Pablo Voivoda para a montagem do time que enfrenta o Palestino. Ter mais opções é importante, uma vez que o time tem uma final de campeonato cearense três dias depois de jogar pela Sul-Americana, contra o maior rival que, por sua vez, terá a semana livre para treinar. O duelo do Leão pela Sula está marcado para as 19h de quarta no Castelão. Fortaleza que tem sequência decisiva na Arena Castelão por quatro torneios nos próximos dias. O time tricolor disputa título, classificação e ainda estreia na Série A. Com o calendário cheio e muitos desafios na temporada, o time terá dois compromissos por semana no estádio, a partir desta quarta-feira, dia 5, entre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Estadual e Série A do Brasileiro. Em três jogos será mandante. A exceção é o sábado, agora, dia 8, quando enfrenta o Ceará, às 16h, pela final do campeonato cearense, com o mando alvinegro. No curto período, o Leão também enfrentará o Palestino do Chile, Águia de Marabá do Pará e o Internacional. Assim, a missão de Voivoda está lançada. Com o elenco mais robusto, precisará mostrar a força do grupo e mesclar para reduzir o desgaste. Em todos os cenários, o resultado é exigência, precisar ser pentacampeão cearense, largar bem na Sula, construir vantagem na Copa do Brasil e pontuar em casa no Brasileirão. Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza conhece o que terá pela frente de fato e carrega a pressão de toda a expectativa para o ano. No fim, a maratona de jogos em casa será fundamental para a sequência do trabalho. Olha a sequência do Fortaleza na Arena Castelão. Dia 5, quarta-feira agora, tem Fortaleza e Palestino do Chile, às 18h, pela Sul-Americana. Dia 8, três dias depois, tem a decisão Ceará e Fortaleza, às 16h, pelo campeonato cearense. Dia 12, Fortaleza e Águia de Marabá, às 18h, pela Copa do Brasil. E dia 15, Fortaleza e Internacional, às 19h, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Uma maratona de jogos complicados para o Fortaleza e precisa largar bem na Série A e levar vantagem aí na Copa do Brasil, sem falar na grande decisão do cearense, que será sábado agora e também a partida na Sul-Americana. Está aí as informações do Fortaleza para você, meu amigo, torcedor do Leão. Se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Aqui no canal, Roberto Kodama, sempre tem informações importantes do Fortaleza para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.